Eu nasci no meu sertão do nordeste brasileiro Vivo na luta do gado, na mata e no tabuleiro E tenho felicidade na profissão de vaqueiro O meu grito de vaqueiro domina qualquer boiada Meu cavalo é ligeiro, minhas perneiras encebadas E o esporte que mais adoro é festa de vaquejada E no estouro da boiada, no berro do barbatão No badalado chocalho e no latido meu cão Faz-me lembrar de Bastinho, dominador do negrão Nas corridas de Morão derrubo o gado na pista Até me chega a saudade do Parque São João Batista E do velho João Gregório que adora arrepentista Arraial e Boa Vista, ouça a tonalidade De Vava e Marculino, dois vaqueiros de verdade Estremecendo garanhos com a boi de saudade Chegando nesta cidade com saudade do sertão Vou lá na São Pob Disco, dar um aperto de mão No nosso amigo Aldilson que nos trouxe a gravação Ai, saudade de Brejão, nem traz as filosofias No reino da vaquejada, nas maiores alegrias Vou me lembrar de Antônio e do meu amigo Farias E Gadoi Eu saio puxando a guia do meu Nordeste inteiro Abraçando os conterrâneos, esta dupla de vaqueiro Herói de todo o sertão, deste mundo altaneiro Johnny traz as filosofias No reino da vaquejada, nas maiores alegrias Vou me lembrar de Antônio e do meu amigo Farias Eu saio puxando a guia do meu nordeste inteiro Abraçando os conterrâneos, esta dupla de vaqueiro Herói de todo sertão, deste mundo altaneiro Herói de todo sertão, este mundo altaneiro Herói de todo sertão, este mundo altaneiro Herói de todo sertão, este mundo altaneiro